Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui na cozinha da Selma vou trazer aqui algo deliciosa e para quem gosta daquele docinho, aqui eu tenho um quilo e meio de goiaba, tá? As goiabas que são pequenininhas eu piquei ela assim para poder colocar no copo do liquidificador, né? E bater, tá bom pessoal? Já coloquei no copo, viu pessoal? E vou adicionar 400 ml de água para a gente liquidificar isso aqui. E agora aqui pessoal, no recipiente eu tenho uma peneira e a gente vai coar isso aqui, tá bom pessoal? Aí pessoal, já coei praticamente todo, tá? É esse o processo. Pessoal, em uma panela aqui eu vou adicionar a nossa polpa aqui, né? Da goiaba, gente? Que maravilha, olha! Então esse aqui vai ser um docinho, vai é... Goiabada, né? Pode falar também goiabada caseira, aquelas que a gente compra no mercado, né? As goiabadas. Então esse aqui vai ser mais ou menos uma goiabada caseira. Aí que eu vou usar pessoal, 500 gramas de açúcar, tá? E aí vamos misturar bem essa açúcar aqui e vamos levar para a boca do fogão, tá bom pessoal? Aí estamos aqui na boca do fogão, né pessoal? Aqui já trouxe a panela para cá. E aí a gente vai deixar fazer o cozimento aqui até dar o ponto, viu? Pessoal, aqui, aí essa aqui é o ponto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Na hora que você faz assim, ele vai abrindo, ó. Vai abrindo, mas demora para voltar. E também na hora que você faz assim, ó, ele cai lá e forma assim uns... E ó, tá vendo? Faz um formatozinho. Esse é o ponto, tá bom? É tipo um ponto de brigadeiro mais firme, sabe? E aí, esse aqui é o ponto. Pessoal, peguei aqui uma travessa de vidro, coloquei um fio de óleo, tá? Aí vou passar aqui assim, ó, nela. E aí a gente vai colocar a nossa goiabada, né? Gente, olha que maravilha. Vou colocar tudo aqui, vou raspar bem a panela. Pessoal, vou deixar agora esfriar, tá bom? E aí é de 8 a 12 horas, deixando aí para depois a gente desenformar, tá? Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso doce, né? Nossa goiabada. Então, pessoal, o meu aqui eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Aí você tira e deixa assim um pouco fora, porque ele endurece bastante. Aí o que a gente tem que fazer? Passa uma espátula ou uma faquinha, tá? Aqui assim nas laterais. E a gente vai virar aqui, tá? Para ele soltar. Pronto, pessoal. Soltou. Olha que maravilha. Então, pessoal, para dar esse ponto aqui, eu precisei usar 650 gramas de açúcar. No vídeo, rapaz, eu mostrei só os 500. Aí não que eu gravei os 150, não mostrou, não saiu a gravação. Mas você pode estar usando também um xícara, três xícaras, né? De 240 ml e uma faltando um dedo, tá bom, pessoal? Aí a gente vai cortar essa maravilha desse doce. Hum, pessoal, isso aqui para comer com uma queijinha ou então com creme de leite. Eu como aqui com creme de leite. Eu gosto muito, né? Cortei aqui, pessoal. Como ele estava na geladeira e fica geladinho, fica mais difícil para cortar. É que nem doce normal. Quando você coloca, ele endurece mais, né? Aí é só você deixar fora um pouquinho. Ele dá uma esquentada ou então passa um olhinho na faca. Esse meu aqui eu vou fazer os cubinhos aqui, tá? Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Ficou maravilhoso. Vamos experimentar um aqui. Hum, gente. Que delícia. Olha, muito bom mesmo. Se tiver gostado aí, já curte, compartilhe, se inscreva, tá? E aí vocês podem manter, pessoal, na geladeira, tá? Guardadinho, tampadinho e vai se deliciando aí. Depois do almoço, né? Como sobremesa. Maravilhoso. Um beijo no coração de cada um. Tchau.